Tanta gente tem tempo de ir no velório e não tem tempo de visitar o doente. Sou Padre Leomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração no Papa no Brasil, o Apostolado da Oração e o Movimento Eucarístico Jovem. Cuidar dos doentes é missão de quem ama. Quantas pessoas gostariam de receber uma visita? Quantas pessoas existem abandonadas hoje nos hospitais, nas próprias casas, nos asilos, que não recebem a visita. Não recebem a visita de um parente, não recebem a visita de alguém de uma igreja, não recebem muitas vezes a sua visita. Você que é do Apostolado da Oração, você que é cristão, tem por obrigação cristã, é uma das obras de misericórdia, visitar os doentes. É Cristo que disse, eu estava doente e você me visitou. Eu estava preso e você foi me visitar. Nós fomos convidados a cuidar das pessoas, sobretudo das pessoas enfermas. Nesses meses passados, o Papa nos falava dos doentes em fase terminal, do cuidado que nós devemos ter para com essas pessoas. Convida você a visitar, a visitar um doente, a visitar alguém, um vizinho, um avizinho, um parente, um amigo, não deixar ninguém que esteja doente sem uma visita fraterna.